Ele pediu a porteira no divórcio A Rodona já mostrou as armas A Rodona já veio e mandou um recado Pra levar o dinheiro vai ter que passar por cima de nós Olha que montada Bota a gestora, pau pra mão de fora e joga o corpo pra dentro Foi o que o Jibonha falou, o PTEC